Se alguém falasse para você que a Toyota Hilux tem ventarola, você ia discordar dele? Então veja isso, Toyota Hilux com a ventarola, olha lá, original! E essa caminhonete aqui, como tem moleza da dianteira, deve ser a 92, 93, verdadeira e legítima japonesa. Quer dar uma olhada nessa caminhonete, fazer um review dela, como que ela chegou nesse estado aqui, como que ela tá, alguns detalhes que ela tem na mecânica, essa aqui tá interona, tá vendo? Tá interona! Gostou? Gosta de história de veículo assim? Vem comigo até o final desse vídeo! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto de algum lugar de Sinop e vamos começar mais um vídeo, aonde morrem as caminhonetes. Olha o que nós achamos aqui, uma garbosa após o serviço militar, veterana! Veterana da guerra, do uso militar, se não pense. Guerreiros, olha só como a caminhonete chegou! Impressionante, não é mesmo? Impressionante! Vamos lá, que vocês viram a ventarola original? Você viu que o parabris dela é original? E eu vou mostrar pra vocês a diferença das rodas, com o que que tem a roda da 2000, o que que tem a roda da 97, o que que não pode usar, até 95. Vou mostrar pra vocês aqui, certo? Hilux japonesa, mole na dianteira, a famosa tanque de guerra, mas nesse caso aqui, até os tanques de guerra merecem descanso. Quer ver esse vídeo aí? Então vamos lá! Experiência, garoto, que você devia aprender a prestear! Guerreiros, olha o que eu achei aqui! Olha isso aqui, uma garbosinha japonesa! Mas tá só a tilanga, rapaz! Pra lavar ela vai dar trabalho! Tá sem ar-condicionado, tem uma alternadora adaptada aí já! Bomba de direção foi adaptada! Vazamento aqui, muito vazamento! Olha só, radiador! Radiador não! Não, mas olha isso aqui! Olha a ventarola original! Dá uma olhada nisso aqui, guerreiros! Imagina, deve ter alguém nesse exato momento no Brasil, doido por essa ventarola aqui! Doidinho, maluco atrás dela! Pisando no vídeo aqui, ó! Olha só! Essa foi guerreira na vida dela, hein! Essa foi guerreira! Olha isso, gente! Dá uma olhada! Volante em dois raios ainda! Para abrir o painel da antiga! Obviamente, isso aqui é daquelas antigas primeirinhas ainda! Olha só! A roda da frente tá da 2000, a dianteira não tá, porque não dá certo, por causa da pinça! Tem essa roda dianteira aqui, ó! É da 96 de antes! E aí, essa roda não dá certo na frente ali, porque a pinça fica pegando! Aí na traseira não dá certo! Ou seja, perderam as rodas dela! Olha só! Olha por baixo aqui! Olha o Diogão aí, Diogão! Olha essa aí! Essa aí guerreou, né? Essa é guerreira! Olha aí! Essa lutou na vida dela, hein! Os faróis aqui, ó! Já colocaram aqui um tipo de um LED aqui, ó! Pra... Pra... Não ligar mais o farol novo! Com certeza não deve ter documento! Ó, essa é Cicilino Mestre aqui, foi trocada, ó! Tá com a cara de novo aí! Ó, precisando... Quem que é precisando de colírio aí? Não, e olha isso aqui, gente! O para-brisa ainda é original! Que é isso, hein! Lamizarf Tec! Olha aí! Para-brisa ainda é original! Preciso de colírio! A ventarola que eu falei! Os retrovisores aqui adaptaram os retrovisores! Certo? Impressionante, né, Guilherme? Impressionante! Impressionante! Ué, tá aquela roda ali... Mas a roda fica pegando aqui na pinça! Olha lá! Tá vendo? O que eu falei ali agora? Ó, pegou tanto na pinça aqui e afinou a pinça aqui, ó! Olha lá! Tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom lá no defeito! Olha aqui, ó! Até afinou a pinça aqui, ó! Não pode colocar! Não cabe aí! Colocaram, mas... Aí, a barra de direção amarrada de borracha! Essa aqui, se tivesse um preço razoável, eu poderia comprar ela para desmontar, né? É essa roda aqui, se eu não me engano... Não, também não é essa original, mas que é a roda de L200, né? Essa que é a roda de L200! Olha aí! A tampa traseira já é... Reciclável já, ó! A tampa traseira a gente vê que é reciclável! Impressionante, hein, Guerreiros? Onde que essa caminete trabalhou, né? Nós poderíamos achar o dono dela! O tanque também, agora ali, ó! O tanque deve ser esse aí, ó! Tá vendo? Um galão de 5 litros! Devia achar o dono dela para perguntar a história dessa caminete, né? Como é que ela chegou nesse ponto aí! Porque é difícil você ver halux assim, né? E olha, eu vou falar para vocês aqui, quase... Não, não é original, mas não é só pintura, né? Essa pintura não é mais original, não! Não tem, não é original, não! Mas, enfim, Guerreiros, aqui, infelizmente... Não... Só para desmontar mesmo, para ver se alguma coisinha... Alguma travinha... Por exemplo, como eu falei, essas ventarolas aqui... Que possam interessar a alguém, entendeu? Essas portas aqui não abrem mais... Os vidros laterais, por incrível que pareça, estão trocados... Olha só! Cabrinho original e os vidros laterais foram trocados... Não sei se quebraram, alguma coisa do tipo... Olha isso, gente! Tá aqui abandonado, né? Cumpriu a vida dela... Vou ir por baixo... Vamos ligar o farol... Ah, lá! Deve ter feito tanta força na vida, né? Infelizmente, né, Guerreiros? Esse monte de peça aqui... Nada mais funciona direito aqui, né? Essas peças diferencial, câmbio... Que a gente for abrir, vai estar tudo com problema... Roda livre tá vazando, ó... Deve ter usado essa roda livre... Ó, a diferença aqui dessa pinça de freio... Que é a distância da roda aqui, estão vendo? A distância da roda aqui, ó... Olha lá! Fica longe, certo? Do lado de lá, vocês viram... Tá pegando... Não pode... A roda da 2000 não serve aqui na dianteira... Olha aí! Rapaz, eu gosto quando eu vejo uma Hilux assim, rapaz, que eu... Como eu falo pra vocês, eu fico imaginando a história dessa caminhonete... O que que ela passou na vida dela? Olha... O radiador tá aí firmão ainda, ó... Ó, mas tá com cara, tá jogando água fora aqui, tá vendo esse amarelão aqui, ó... Tá cara de ser água de radiador fora, deve estar capçol trincado... Também deve estar... Isso aí não tem jeito... Bom objetor, eu tenho um monte de fio... Colocado aí, deve também tá ruim... É, guerreiros, aqui... Seria mais uma peça de museu... Seria mais uma peça de museu... Você vai lá ligar aqui... Essa caminhonete... Essa caminhonete parece que a da IL-200, não é não? Que isso aqui é só pra desmontar, só... Não sei o que... Eu tô pensando em fazer ela, sabe o que? Desmontar ela, arrancar essa lateral fora aqui, ó... Corta essa lateral e pendura a lateral lá na parede... Entendeu? Fazer uma obra de arte com ela... Deixa eu botar na panorâmica aqui, guerreiros... O que que eu imaginei? Pega ela, corta a lateral assim, ó... E coloca lá na parede... Netão, não faz isso, Netão, preciso dessa porta aí, Netão... Pois é, eu sei que você precisa dessa porta, eu sei... Você tá doido em entrar nessa porta aí, não tá? Mas, guerreiros, como eu tava falando pra vocês... A parte de tração, molejo, suspensão... Tudo vai tá desgastado, ó... Essa roda livre não é mais a original, ele já tá vazando... Entendeu? O vazamento do motor tá absurdo, ó... Vai direção amarrada de borracha... Deixa eu ver como é que tá aqui em cima do braço curvo... Olha aí... Deixa eu ligar a luz... Aí, ó... Esse braço curvo aí, ó... Netão, eu preciso de um braço curvo desse... Mas esse vai tá desgastado... Não adianta... O frizz original do para-brisa aqui, ó... Impressionante, né? As Rilux e suas... Porque aqui, guerreiros... A gente vê que a caminhonete... Ela não só chegou nesse ponto andando de boa... Ela chegou nesse ponto aqui... No serviço militar... Na brutalidade... Chegou nesse ponto... No... No... No meio do mato... Entendeu? Não era... Não foi a brinqueda... Era inflamada de tora... Garimpo, coisa do tipo... Entendeu, guerreiros? Então é isso aí, ó... Motor que tá com vazamento generalizado... Aí você abre um motor desse aqui... Aí não vai ter nenhuma peça boa... O velho da brequinha vai tá com desgaste... Bielas... Quem sabe umas bielas pode salvar... Pistão, com certeza não... Enfim... E aqui, guerreiros... Eu tô olhando aqui... Essa parte de freio... Suporte de filtro... É, guerreiros... Aqui... Infelizmente morreu... Essa aqui... Morreu... Só as ventarolas, né? É... Você aí que tá reformando... O Raylux desse ano aqui... Acho que... Essa aqui é 92... Deixa eu ver se é um trinco... Ou é uma rachadura no insufilme... Acho um rachadura no insufilme ali... Se você tiver uma... Restaurando... Você tá precisando de uma ventarola... Não tá? Tem dúvida aqui, ó... Original, tá? Ó... A Sarri... Já mostrei pra vocês essas marcas aqui, não é? A Sarri... Lá naquela... Raylux Boliviana versus Brasileira... Esse vídeo aqui... Tem peça... Dessa marca aí, ó... Toyota... As ventarolas são originais... Esse para-choque não é original... Foi colocado aí... Esse para-choque eu vou falar pra vocês... Que ele não é dessa caminhonete... E essa outra aqui tá até boa, hein? Vamos fazer um teste nele... Ó... Olha aí... É... Tá... Tá com problema aqui, ó... Tá... Fazer uma buchinha dessa aqui... Você faz uma impressora 3D... Você faz uma buchinha dessa aqui, ó... Coloca um reparinho novo aqui, ó... Tá vendo? Você fala que não tem... Não tinha ventarola... Se alguém falar pra você... É a ventarola da Raylux... Eu falo que tem sim, olha aí... Olha aí, gente... Essa luva tá firme... Essa luva tá firme... Show de bola, hein? Será que tem chave ainda funcionando? Bom... O miolo da chave tá aqui, ó... Mas não é mais original também, ó... Tô olhando a cara dele... Acho que já foi trocado já... Gostaram, guerreiros? Mais uma Raylux... Que cumpriu sua função na vida... Onde as caminhonetes morrem... Mais uma Raylux aí... Gostaram desse vídeo aí, guerreiros? Nota 10? Então... Quem tiver afim da ventarola... Vou ver se tá vendo, guerreiros... Me passaram o contato aqui... Vou ver se vende... Vou ver o preço dela... Mas também... Vem que tá bem ruizinha, né? Tá bem ruizinha mesmo... Mas vamos lá... Se você se interessar na caminhonete... Eu vejo se vende... Se alguém se interessar dela... Feu de bola? Águia Auto Mecânica 4x4... Respeito você... Respeito sua caminhonete... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... E aquele abraço...